Olá, para quem não me conhece, meu nome é Arthur Farache, eu sou médico oftalmologista aqui no Rio de Janeiro. Criei esse canal justamente para compartilhar com vocês informações e dicas sobre saúde ocular. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre uma doença extremamente prevalente nessa época do ano com o calor e aumento da umidade do ar, que é o terçol. Então, se você é novo no canal, se você chegou agora aqui, fica ligado que eu vou dar várias dicas para como você iniciar o tratamento e prevenir dessa afecção ocular. O terçol, ele pode ter diferentes nomes, como ordelo, viúva. Ele, por definição, é a infecção de umas glândulas lacrimais que a gente tem na borda palpebral. Ele pode ser a infecção das glândulas disais ou das glândulas de meibômios. As glândulas disais, quando infectadas, vão causar o ordelo externo e as glândulas de meibômios, quando infectadas, vão causar aquele ordelo interno. O ordelo externo é bem visível, ele fica com aquela pálpebra bem avermelhada, bem inchada, parece até uma espinha na parte de fora da pálpebra. O ordelo, quando é interno, ele fica um pouco menos evidente para quem está de fora, mas extremamente doloroso e sintomático para o paciente que tem esse tipo de ordelo. Algumas pessoas, elas costumam ter ordelos de repetição. E por que elas costumam ter ordelos de repetição, Arthur? Porque na grande maioria dos casos, o ordelo está associado com condições pré-existentes, como por exemplo a blefarite, que tem um vídeo que eu já falei aqui no canal, a meibomite, a rosácea, que são condições onde a pele do paciente é mais oleosa. Essa oleosidade exacerbada da pele, ela favorece a proliferação bacteriana na região da margem palpebral. Consequentemente, essas bactérias, elas podem causar a infecção dessas glândulas que eu falei. Comumente, nessa época do ano agora, devido ao calor excessivo, alta umidade do ar, a pele, ela costuma ficar mais oleosa. Consequentemente, a gente vem apresentar mais quadros de tersol. Só essa semana, para vocês terem uma ideia, eu tive três pacientes que me ligaram com tersol. Muito provavelmente, essa onda de calor, ela favoreceu o aumento da oleosidade na pele desses pacientes. Bactérias se proliferaram, eles não tomaram as medidas preventivas e acabaram por desenvolver tersol nas suas pálpebras. Como eu falei, o tersol, ele está associado a, em vários casos, a condições pré-existentes. Então, existem maneiras de você prevenir o aparecimento do tersol. E qual é a dica que eu te dou para você não ter, ou para você prevenir esse acontecimento, para você não ter tersóis de repetição? É a higiene dos cílios. E isso é muito importante. E como é que você faz isso? A maneira mais barata e mais prática de você fazer a higiene dos cílios é com o shampoo de pH neutro. Você pode botar um pouquinho na palma da mão, misturar com um pouquinho d'água e fazer a limpeza da região onde os cílios nascem. A gente sabe que essa região, ela é a fonte dessas bactérias. É ali que elas se localizam e é ali que elas podem aumentar em número de bactérias para causar a infecção das glândulas que estão adjacentes. Então, se você promover essa higiene diária, você diminui a oleosidade da pele e, consequentemente, você diminui o número de bactérias. Então, o resultado disso é você ter menos bactérias e você ter menos chance de ter essa infecção. Então, a dica bem importante para a prevenção de tersol é a higiene diária, seja ela uma vez ao dia ou duas vezes ao dia. Um outro fator de risco para o desenvolvimento de tersol é a baixa imunidade. Como a gente viu, a bactéria, ela se aproveita de situações em que ela pode se proliferar. Então, se você tem uma baixa de imunidade, essa bactéria pode se proliferar, consequentemente, ela pode também causar infecção e causar o quadro clínico do tersol. Então, em situações e épocas do ano que você pode ter uma baixa de imunidade, você também está sujeito a ter o quadro de tersol. E como é que você sabe que você está com tersol? A dica que eu dou para você saber que está com tersol, porque às vezes a gente fica meio inchada, meio avermelhada, isso pode ser uma blefarite, pode ser até uma resposta alérgica, mas qual é a característica marcante que vai falar assim, isso é um tersol? Dor. Sempre que você tiver tersol, se você apertar a região que está ali, a glândula infectada, ela vai doer. E é uma dor chata, ela incomoda. Se você pressionar um pontinho da palma, sentir que está doendo, no outro vizinho aqui, já não doer, com certeza é aquela glândula do cantinho que está infectada. Então, se você apertou, doeu, sentiu, muito provavelmente é tersol. Então, o que você faz nessa situação? O que você pode fazer para tentar minimizar ou adiantar o tratamento desse tersol? Compressa com água morna. A compressa com água morna é fundamental. Como é que você vai fazer essa compressa com água morna? Você pode pegar uma água morna, botar num copinho, molhar um algodão ou uma gase e botar local. Essa compressa vai ficar um tempinho morna, quando ela começar a esfriar, você molha de novo. É meio chato, porque você fica molhando e botando, aquilo às vezes acaba molhando um pouquinho o rosto. Uma dica interessante que você pode fazer é pegar aquelas bolsinhas térmicas que tem de gel. Essa bolsinha, você bota ela 15, 20 segundos, dependendo do tamanho dela, dentro do microondas, ela vai ficar morninha e aí você fecha o olho e bota ali no local onde você está sentindo a dor. Isso ajuda bastante na recuperação. Bom, se você detectou aquela bolinha dolorosa, fez a compressa 4 vezes por dia, 15 minutinhos, e de um dia para o outro ela não melhorou ou ela piorou, você provavelmente vai precisar usar ou pomada ou colírio de antibiótico. É importantíssimo que você implemente esse tratamento se você não tiver resultado com essa compressinha morna que você fez na fase inicial. Porque se você não tratar ou demorar o tratamento, uma das complicações do Tersol, por exemplo, é a celulite. A celulite é um quadro bem severo, que dependendo de como ela está, às vezes você precisa internar para fazer antibiótico no paciente, porque as consequências da celulite podem ser graves. Então, se você fez no primeiro dia com aquela dorzinha na pálpebra, a compressa com água morna, a compressinha morna local, não adiantou, pode procurar um oftalmologista para prescrição de colírio ou pomada para você fazer local junto com as compressas mornas. Em alguns casos, podem ser necessários também já antibiótico via oral. Isso tudo vai depender de como é que esse Tersol está se apresentando. Como eu falei, ele é bem inicial, dá para a gente tentar fazer uma compressinha morna e ver como você vai evoluir. Se no primeiro dia melhorou, ótimo. Se não melhorou ou piorou, você vai precisar de antibiótico local ou, quem sabe, via oral. Uma outra dica muito importante no Tersol, principalmente nesse Tersol externo, que fica aquela lesão parecendo uma espinha, é nunca espremer. Quando você espreme, você está suscetível às complicações, dentre elas, como eu falei, a celulite. Então, não espremer. Esperar que ele drene sozinho, somente com o tratamento com a compressa e com os antibióticos locais. Se, por acaso, ele drenar sozinho, você vai com uma gasezinha estéreo ali, seca só aquele pus que está extravasando da lesão. Nunca espremer, nunca fazer essa expressão da lesão, que isso pode favorecer a piora do quadro. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero ter ajudado você. Se, por acaso, você conhece alguém que tem Tersol direto, com frequência, encaminhe esse vídeo, sugere, dá um like, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Toda semana tem um vídeo novo, tentando ajudar vocês a saber mais sobre saúde ocular e como manter a saúde ocular. Tá bom, pessoal? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri